E aí, Rosbinaria? Eu sou o Sobão Assef, do canal dos Rosbineiros. E olha só, gente, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo figuras do filme Avatar 2 pra vocês. Então já sabem, tá imperdível. Bora lá! E como eu falei pra vocês, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo algumas figuras, Macfarlane, do filme Avatar 2, o que tá bem bacana, né? Quero aproveitar e agradecer ao amigo Fabrício Gomes por ter nos emprestado essas figuras pra gente poder mostrar pra vocês, porque vocês sabem, gente, não dá pra estar pegando outras linhas aí sem ser motu, né? Porque tem muita coisa vindo por aí. Mas pra não deixar vocês sem essas figuras, sem esses reviews, eu vou estar trazendo pra vocês Neytir e Jake, né? E também umas miniaturas do filme aí do Avatar 2. Já assistiram? Gostaram? Então hoje é dia da gente ver as figuras. Bora lá pro review! E a gente começa esse review com o Jake, galera. Venham ver ele aqui na embalagem. Bem bonito e altão, né? Assim como tem que ser, como a gente vê eles no filme. Lembrando que essas figuras que eu tô mostrando hoje é da Macfarlane, então a gente sabe que a qualidade é 100%, né? Tá aqui o nome dele, Jake. Uma imagem da figura junto com uma criatura. Pra quem assistiu o filme sabe do que eu tô falando. Bem bacana. Essa criatura também já saiu, tá, gente? Show de bola, né? Tô ansioso. Apesar de eu não ser muito fã do filme, eu gosto, mas não sou tão fã. É, eu fico ansioso em poder ver com os detalhes as figuras e poder mostrar pra vocês também. Eu vou libertar agora pra gente ver todos os detalhes. Tchau, tchau. E tá aqui, galera. Já libertamos o Jake da embalagem. Vou deixar aqui de canto. Vêm alguns acessórios. A figura é bem bacana. Mostra os primeiros acessórios, né, Breno? Sim. Olha só, gente. Ele acompanha aqui duas mãos extras. Tá? Uma aqui pra segurar alguma arma e uma aqui semi-aberta. Uma adaga. Bem diferente, bem bonita. Deu pra ver direitinho, Breno? Tentando pegar foco, agora deu. E agora? Deu sim. Uma adaga, tá, gente? Um arco. Um arco e flecha. Olha aí. Bem detalhado. Bem bonito. E um pedestal, galera. Aqui com a logo avatar. Agora sim, vou mostrar a figura pra vocês. Tá aqui o Jake. Bem altão, né? Bem grandão. Tem 22 pontos de articulações. Ou seja, tem bastante articulações. Olha só o detalhe do ombro. Inclusive. Tá vendo só? O rosto dele tá bem diferenciado. Bem bonito. Os detalhes da McFarney a gente nem comenta, né, galera? Que a gente sabe que é um produto muito bem feito. Tá cheio de detalhes. Todas as pintas aí do corpo do avatar. Né? Ele tem a tanguinha dele. Os pés descalços. Que inclusive tem articulação aqui também. É diferenciado, ó. Tá vendo só? Legal, né? Assim dá pra fazer várias poses. Vejam só a parte de trás. Tá aqui o rabo dele. A trança também tá bem feita. Ele tem aqui um cinturão. Um cinturão diferenciado. Show de bola. O que tu achou, Breno, dessa figura? Tu gosta desse filme, Breno? Só não, eu adorei. Eu sou muito fã desse filme. Amei a história de amor aí do Jake. Da Neytiri, né? Gostei muito. Achei que é um filme super criativo, né? De uma imaginação, assim, fantástica. E o personagem tá muito fiel, realmente, ao filme. Então, eu achei fantástico. Eu adorei. Já assistiu esse filme, Breno? Do 2? Do 2 ainda não, mas... Eu tô com muita vontade de ir no cinema assistir. Querem ser comigo, Solon? Claro, claro. Ainda mais agora que a gente tá fazendo review aqui no canal. Olha aí, deixa eu ver aqui o pé desse lado. Veio uma base, foi, Solon? Veio uma base, gente. Olha aí, que legal. Como maneiro, né, gente? Eu chamo a atenção aqui, Breno. Mostra mais uma vez. As tranças dele ficaram perfeitas. Bem maneiro, né, galera? Vocês colecionam figuras de filme, gente? Aqui nós colecionamos, principalmente, figuras de filme de terror, tá, gente? Então... Tá bem bacana. Quero mais uma vez agradecer, Breno, ao nosso amigo Fabrício Gomes, que nos emprestou essas figuras, pra gente poder estar trazendo pra vocês, fazendo review, mostrando os detalhes, pra vocês poderem decidir se vocês vão pegar ou não, tá, gente? Eu vendo aqui em mão, estou dizendo, vale a pena, tá bonito. Nem que seja essas figuras que eu vou mostrar no review de hoje. São as principais, né, Solon? São as principais, né? Agora eu vou pegar, gente, outra figura pra mostrar pra vocês. Agora eu trago pra vocês a Neytili, gente, que é interpretada pelas Oi Saldanha, né? Então, tá aqui ela na embalagem. Mostra aqui, Breno. Muito bonita também, cheia de acessórios, tá? E como eu falei, a qualidade McFarlane, muito boa. A embalagem também tá bonita, vem algumas imagens do filme. Tá aqui o nome dela, Neytili. E aqui uma cena da figura junto com a criatura voadora. Essa coleção tá show de bola, uma coleção de luxo, né, gente? Uma coleção bem legal, que a gente já encontra em algumas lojas, alguns sites, na Rehap, se você quiser, dá uma olhada que deve ter por lá, sim, tá, gente? Então, agora eu vou libertar Neytili pra gente ver todos os detalhes. E já libertamos a figura aqui da embalagem também, vou deixar aqui de canto, junto com a outra embalagem. E, gente, venham ver aqui os acessórios. Como o Jake, né, ela acompanha aqui um arco bem detalhado, bem bonito. Uma adaga. Duas mãos extras, exatamente como a do Jake, tá? E aqui um pedestal com a logo avatar. Agora sim, deixa eu mostrar aqui pra vocês a Neytili, bem bonita. Já mostra aqui o rosto do Breno, que olha só a perfeição, galera. Tem um colar também muito bonito. Lembrando que a figura tem 22 pontos de articulações, tá? Tem todos os detalhes do personagem. A pintura tá super bem feita. Tá aí as articulações no pé que eu falei pra vocês, aqui também vem. Vejam só a parte de trás da figura. Tem os cabelos compridos, as tranças estão perfeitas. Mostra aí, Breno, olha só que legal. Bem maneiro, né, gente? Aqui um espaço pra pôr a adaga, o rabo dela. Gostaram, galera? E aí, Breno? Comenta aí o que tu achou dessa figura aqui em específico. O solão tá muito linda. Inclusive, tá mais bonita do que o Jake, eu achei. Mais cheia de detalhes. Pô, ser feminina, né? Uma figura feminina, então fizeram um colar, fizeram aí na parte da perna dela. Eu achei que fizeram também com mais detalhes. Eu gostei mais dela, na verdade, do que a do Jake. São duas figuras bem parecidas, mas eu achei que ela foi... Ela tá mais detalhada. Tá muito linda realmente. E as duas figuras, né? As duas figuras, os dois personagens principais, gente, da franquia Avatar. Nesse caso aqui, Avatar 2, tá? Muito legal mesmo. Vale a pena ter na coleção. Tem bastante articulação. E eles têm qualidade 100%. Muito bem feitos. Os personagens são autos, gente. Olha só. Parecendo o Vingador, né? De Caverna do Dragão, que é super alto. Esses também são. O que é legal, né? Porque é assim que eles são retratados nos filmes. Muito interessante o detalhe dos pés, né, Solon? Sim. Bem diferente, né? Não sei se as figuras McFarlane estão vindo assim, né? Porque eu não lembrava dessa articulação extra aí nos pés. Mas... Nozelo, joelho... Bastante coisa. Eu tô vendo aqui que o rabo dela, ele é diferente do dele, né? Porque tem mais um detalhe aí. Talvez seja o pano aí da tanguinha que ela usa. Não sei dizer. E ela, assim como ele vem com um cinturão, ela vem com um colar. Tô até gaguejando aqui, gente. Vem com um colar. Bem legal, né? Gostaram, galera? Vão comentando aí. Quero saber também se vocês já assistiram esse filme, a parte 2, ou só assistiram um. Ou até mesmo não assistiram nenhum, né? A gente ainda vai assistir aqui o filme 2. Eu tô até ansioso agora pra assistir. E pro vídeo ficar ainda mais completo, eu vou trazer mais um pack, dessa vez de miniatura, pra mostrar pra vocês. E aí, você tá curtindo esse vídeo? Já inscrito aqui no canal, não? Então aproveita, vai e te inscreve. Comenta o que tá achando do nosso conteúdo. Deixa teu like pra fortalecer o canal. E compartilha com os teus amigos, que são fãs da cultura pop. Pra ficar, gente, ainda mais completo, eu trago aqui um packzinho de miniaturas do Coronel, né? Junto com um robô que ele usa pra destruir Pandora, que é o mundo deles, né? O mundo do Avatar. Mostra aqui, Brendo. É bem miniatura mesmo, tá? Tá aqui o Coronel, tá aqui o robô. Tem vários acessórios. Bem legais. E eu quero mostrar aqui atrás, essa imagem linda de Pandora pra vocês. Olha só, gostou, Brendo? Amei. Muito legal mesmo. Muito bem ilustrada a embalagem, né, gente? E agora sim, eu vou libertar essa miniatura aqui pra mostrar pra vocês e pra gente compor aqui nossa Pandora também, né? E já libertamos as miniaturas, gente, aqui da embalagem. Tá muito maneiro, viu? Venham ver. Olha só, pistola aqui do robô. Bem bacana. Cheia de detalhes. Uma metralhadora, né? É uma metralhadora, né? Uma mão extra, tá, gente? Pro robô. E uma adaga. Bem maior, quase que o bonecozinho que vem aqui. Esse aqui é o Coronel. Olha, gente. Porque essa adaga é do robô, Sol. Essa adaga é do robô. Dá pra ver, Brendo, o Coronel direitinho? Deixa eu focar melhor aqui. Deixa eu ver se pega a foto. Tá aí o Coronel, gente. Agora deu pra ver. E é muito pequeno mesmo. E ainda tem articulações aqui no braço, ó. Tá? Cintura. Mas eu acho que a estrela desse pack é esse robô. Robô articulado. Bem maneiro. Pelo que a gente tá vendo, consegue pôr o Coronel aqui, né? Deixa eu tentar. Fiel ao filme, né, Solon? Bem fiel ao filme. Deixa eu tentar pôr. Isso aqui, ó. Consegui facilmente, graças a Deus. Êêêê. Tentar pôr aqui a pistola, gente, na mão do robô. A metralhadora, né? Consegui também a daga. Acho que é nessa mão aqui. Deixar bem montadinho. Pronto. Tá aqui. Gostou, Brandon? Adorei. Gostei muito, mas a minha preferência ainda é pelas figuras maiores. Ah, sim, sim. Mas isso aqui é pra quem curte miniaturas, né? Eu gosto bastante de miniaturas. Mas, olha aí. Os avatares gigantes do lado do robô, junto com o Coronel. Ficou legal, né? Mas, se vocês pensam que acabou esse review, vocês estão enganados. Porque, olha só. Agora eu vou trazer uma peça do Jake, inclusive, que a gente tem aqui na coleção dos Rosmineiros. Do primeiro filme, gente. Já que a gente tá falando de Avatar. Tá aqui, ó. A gente comprou isso há muitos anos já. Mostra aqui, Brandon. Do tamanho de 3.75, o Jake, do primeiro filme, tá? É o único representante que nós temos da coleção Avatar na coleção dos Rosmineiros. Lembrando que essas três peças que a gente tá mostrando é do nosso amigo Fabrício Gomes, que nos emprestou. Mas ele tá muito bem feito também, hein? Engraçado que todos eles vêm com um pedestalzinho, olha só. Aqui vem dizendo a imagem dele, o nome dele. Bem maneiro também. E aqui a gente consegue pôr... Deixa eu ver se eu consigo pôr a figura, gente. Não vai decepcionar que hoje montou tudo direitinho, hein? Olha aí, galera. Consegui. Lembrando que essa miniatura é toda articulada também, tá, gente? Então, esse aqui é do primeiro filme do Avatar. E essas outras três peças já são do Avatar 2. Gostaram, galera? E mais uma figura aqui do Avatar 1 também pra vocês. Comentem que eu quero saber o pinhão de vocês. Breno, só pra fechar, quero saber a tua pinhão sobre essas coleções, essas linhas, essas figuras de hoje. Pessoal, eu adorei. Achei fantástica a coleção, né? Tá uma mais bonita do que a outra. E assim, se tivesse dinheiro, compraria também. Tô ansioso pra ver as criaturas, porque eu já sei que elas brilham no escuro. Show de bola. Vai ser muito show, realmente. E eu acho que só tem a crescer essa coleção, viu? E, galera, não sei se vocês estão ouvindo, mas começou a cair uma tempestade aqui em Belém, né? E não sei se tá fugindo aí do vídeo, mas pelo menos vai dar uma refrescada, que eu já tô morrendo de calor aqui. Mas é isso, galera. Quero agradecer a todos. Solon, não vai ter videozinho hoje? Vai, vai, vai. Olha, já ia esquecendo, tá vendo? Quando é boneco diferente, a gente esquece. Mas, então, vou fazer um vídeo bem legal pra gente curtir uma música. Bem lembrado, Brenda. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.